Se o partido quiser boas informações para ganhar as eleições, eu digo para vocês que não tem nenhum governo e nem laís que em tão pouco tempo conseguiu fazer o que nós fizemos nesses primeiros 12 meses de governo. Mas não é isso que vai ganhar as eleições. Isso pode ajudar a ganhar as eleições. O que vai ajudar a gente a ganhar as eleições é a gente ter coragem de fazer o embate político e ideológico com os nossos adversários, para que a gente possa mostrar a diferença dos projetos de cidade que cada um de vocês vai construir. 90% das coisas que nós anunciamos, Gleis, ainda não brotou. Ainda não brotou. E é o ano que vem, é o ano que vem que vai começar a brotar e vocês vão estar em campanha. E vocês vão ter orgulho de dizer nunca se tratou quilombola como está tendo tratado, nunca se tratou indígena como está tendo tratado, nunca se respeitou tantas mulheres como agora, nunca se respeitou tanta juventude, nunca se criou tantas políticas públicas para atender a diversidade do nosso povo. E é isso que vai acontecer. A cada dia vamos fazer...